Essa tentativa de homicídio foi registrada em Toledo. Onde foi isso, Rafa? Foi no bairro São Francisco, bem em frente a uma loja de conveniência. De acordo com testemunhas, logo depois ali de ter efetuado os disparos, o homem acabou fugindo. A equipe da guarda e também da polícia militar foram até o local, mas não localizaram quem teria sido ali, que teria efetuado esses disparos então. O homem recebeu o atendimento médico, inclusive foi encaminhado até o Hospital Bom Jesus, o qual não informou o Estado de Saúde. Viu, Valdinei? Ô, Rafa, obrigado, viu, pelas informações aqui. Mais uma situação envolvendo o setor policial em Toledo, hein? Meus amigos de Toledo, uma boa noite pra vocês. Obrigado aí pela preferência. Chega, minha cara. Chega nada. Por enquanto chega, né? Mas daqui a pouquinho, daqui a pouco tem RN. Quer dizer, chega aqui no CEAP, porque daqui a pouco ela aparece lá com o pessoal Lucas Heng e tal, trazendo informações aqui da nossa região no RN Noite. Então tá, ó, tá liberada aqui, se prepara aí, bom trabalho ainda, Rafa. E até amanhã. Obrigado pelas informações. Ela já trabalhou bastante por aqui. Agora, às 7 horas e 1 minuto.